A polícia descobriu um depósito cheio de contrabando dentro de uma aldeia indígena, lá no oeste do estado, Fidel Alvarenga. Uma situação realmente muito estranha. Os índios mesmo é que estavam cometendo aí todos os crimes. Bom dia. Muito bom dia pra você, Riva. Não eram contrabandistas que agiam ali naquela aldeia indígena. A Polícia Rodoviária Federal já tinha informações privilegiadas de que eles agiam ali naquela área. E aí quando chegaram naquele local, os contrabandistas viram a aproximação da viatura, abandonaram tudo e fugiram a pé pra dentro de um matagal. No local, os policiais então encontraram um barracão de madeira e dentro deste barracão vários fardos de cigarros, essência de narguilê, pneus, drones e vários outros tipos de produtos contrabandeados do Paraguai. Também havia três veículos ali naquela propriedade, todos esses veículos equipados com rádios comunicadores de forma ilegal. Tudo foi apreendido, encaminhado então para a Delegacia da Receita Federal de Guaíra. Até o momento, ninguém foi identificado e ninguém foi preso. A aldeia indígena, ela fica às margens do rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul, e não ficava na mesma região onde ficam os índios. Fica dentro da propriedade dos índios, mas não onde eles estavam habitando, Riva. Aí você está vendo a Polícia Rodoviária Federal trabalhando dentro de uma aldeia indígena, mas isso não tem relação direta. A princípio com os índios eram contrabandistas que estavam por ali. A princípio com os índios eram contrabandistas que estavam por ali.